A sensação de que quando se tem uma função integrável, o que significa que ela tem que ser, primeiro, limitada, e segundo, o conjunto X tem que ser um subconjunto J mensurável. Isso aí faz parte da ideia de que já tem. Então, que a integral dessa função é o limite, quando a norma da partição D tendo para zero, das somas de Riemann, onde o que é sigma de FD? Na verdade, aqui é D estrela. Você tem uma decomposição de X como reunião de conjuntos J mensuráveis que não têm pontos interiores em comum, e em cada um desses conjuntos eu escolho um ponto. Então, isso é o que se chama uma decomposição pontilhada. Quando se tem uma decomposição pontilhada, então a soma de Riemann correspondente a essa decomposição pontilhada é a soma de Riemann, que é um valor aproximado, portanto, da integral. Agora, esse teorema é uma consequência de dois fatos um pouco mais gerais que vão ser utilizados agora, a seguir, quando a gente for estudar o teorema de mudança de variáveis de integrais múltiplas. Nós vamos precisar de usar as integrais superiores e inferiores porque a demonstração que nós vamos dar do teorema de mudança de variáveis de integrais múltiplas faz com que esse teorema recaia na noção de integrais repetidas. O integral múltiplo pode ser calculado mediante uma série de integrações simples. E nós sabemos que quando nós temos uma função cujo conjunto dos pontos de descontinuidade tem medida nula, portanto, a função é uma função integrável, a restrição dessa função a uma fatia, tomando fixada um ponto, se você tem um conjunto X que está contido, então, mais geralmente, mais especificamente, não precisa do conjunto X, não pode pegar simplesmente um produto cartesiano de dois blocos, se eu tenho uma função definida nesse produto cartesiano, pode ocorrer que para alguns valores de X em A1, a função f índice X, que é definida aqui restringindo, fazendo com que o X fique fixo e o só o Y varie, para alguns valores de X, essa função pode não ser integrável. Então, a gente é obrigado, quando faz a redução nessa generalidade, para demonstrar o teorema de mudança de variáveis nessa generalidade, significa, considerando uma f integrável qualquer, é necessário utilizar integrais superiores e inferiores, porque essas restrições não são necessariamente integráveis. É claro que se eu supuser que a f é contínua, acabou, não tem problema. Bom, então, feito esse pequeno prefácio, esse teorema é uma consequência do teorema que diz que que a integral superior de f de X, de X, em X, é o limite, quando a norma de D tende para zero, das somas superiores de F relativamente a D. A soma superiores de F relativamente a D significa tomar o sup você tem a da composição D, não está ainda pontilhada, então, da composição D, a gente não tem essa soma de Riemann, porque não tem a escolha dos pontos, mas eu substituo E, é claro, existe um teorema, uma igualdade absolutamente, inteiramente análoga, que se refere à integral inferior. Onde a soma inferior é definida de maneira semelhante. Então, essa soma superior e a soma inferior, é claro que qualquer que seja a maneira de pontilhar a decomposição D, é claro que a soma de Riemann relativamente A decomposição pontilhada D é sempre menor do que ou igual a soma superior de F relativamente a D e a soma inferior de S relativamente a D. Por conseguinte, se eu provar que vale isso aqui e isso aqui que é semelhante, basta provar uma das duas coisas, resulta que o limite da soma de Riemann quando a norma da composição tende para zero tem que ser igual a esses dois números porque aí esses dois números vão ser iguais. Sendo que isso aqui por definição, essa integral superior, significa a integral superior da função F barra que é F estendida a um retângulo então eu tenho um bloco que contém X e então eu tenho a função F definida aqui eu estendo a zero fora do do conjunto X e isso aqui significa a integral por definição isso é por definição a integral superior da F barra em A isso aqui é integral inferior ok bom na verdade nós não tínhamos ainda completado a demonstração dessa igualdade a outra não precisa falar porque é absolutamente análoga o que nós provamos foi que que para cada Y maior do que zero existe um delta maior do que zero tal que se a decomposição D tiver norma menor do que delta então a soma superior de F relativamente a partição D vai ser menor do que ou igual a soma a integral superior de F ok se eu como eu disse no início isso aí ficou meio debuloso porque eu não eu me baseei num princípio que parecia correto mas não é correto meu princípio é o seguinte se fui eu que escrevi o livro então eu sei tudo isso de cabeça não precisa olhar para o livro antes da aula isso era verdade na época que eu escrevi o livro seis anos atrás mas agora me esqueci dos detalhes porque entre esse livro e hoje já aconteceram outros livros e outras coisas e eu não sou mais não tenho mais aquela memória viva que eu tinha há 10 ou 20 anos atrás mas se vocês isso foi que eu acho que ficou provado mas se vocês quiserem eu repito a demonstração não é complicada não pelo contrário eu fiz do jeito que eu fiz aqui deu a impressão que talvez ela fosse complicada mas na verdade não é quer dizer o que vocês acham repito o que você acha Conrado você sabe a demonstração se lembra da demonstração alguém tem ideia de como era a demonstração mas isso aqui ainda não é tudo né porque isso aqui está faltando a outra parte eu queria que para cada épsom existe um delta tal que para toda partição toda decomposição de nova menor do que delta eu tinha que ter isso aqui o que eu preciso realmente é isso e aqui eu tinha que ter a integral superior df de x dx menos y mas na verdade mais é verdadeiro é correto isso aqui não precisa nem tomar menos y basta então uma vez admitindo isso aqui fica faltando provar esse pedaço que aliás é bastante parecido com a parte anterior vamos fazer isso vou vou vamos provar isso aqui agora como eu disse a vocês na aula passada em análise raramente a pessoa prova que duas coisas são iguais prova sempre que é menor do que 1 a é menor do que o igual a b e b é menor do que o igual a e às vezes ainda é um um pouquinho mais indireto em vez de provar quando a gente vai provar que a é menor do que o igual a b a gente vê que não é tão simples assim aí você prova que a é menor do que o igual a b mais y para todo y aí o a é menor do que o igual a b é o que eu vou fazer aqui para provar isso aqui veja bem o que é esse número aqui esse número aqui a integral superior de de f de x de x é o ínfimo das somas superiores da f relativamente a todas as partições p do bloco a que é um bloco que eu fixei coloquei o x no interior do bloco a então para todas as partições então isso aqui é a definição então se você quer mostrar aqui um conjunto que um certo número é maior do que o igual ao ínfimo daquele conjunto basta que você prove que esse número que você quer provar que é maior do que o igual ao ínfimo é maior do que o igual a algum elemento do conjunto se ele for maior ou igual do que algum elemento do conjunto então ele automaticamente é maior do que o igual ao ínfimo porque qualquer elemento do conjunto é maior do que o igual ao ínfimo então o que eu tenho que provar isso aqui é uma consequência de que a que existe uma partição p como sempre a partição do bloco que eu suponho que eu coloquei o x dentro do bloco existe um p tal que a s a soma relativamente da partição é maior do que o igual a soma relativamente a f barra da partição p barra aquela função que estende a f colocando o zero fora do x do x e eu tenho que provar isso aqui que existe algum p tal que isso aqui daí resulta o que eu quero mas aí é que entra aquela história é mais fácil ou pelo menos menos difícil provar uma coisa que implica isso que existe um p tal que para todo y maior do que zero a soma superior de f relativamente a qualquer da composição de d a qualquer da composição de x então existe uma partição p tal que isso aqui é maior do que o s de f barra de p mais y a coisa vai ficando mais enrolada daqui a pouco eu faço mais outra coisa não isso aí chega então eu tenho que provar isso então eu vejo o seguinte dada a minha tarefa é a seguinte dada a decomposição de x e dado qualquer eu vou botar essa palavra aqui qualquer para enfatizar y maior do que zero existe uma partição p do bloco a tal que a soma superior de f relativamente a partição d a decomposição d é maior do que ou igual a soma superior de f barra de p mais y ok então uma vez cumprida essa tarefa aqui o termo fica demonstrado muito bem aí eu vou usar o lema que lema o lema diz o seguinte tem o segundo o Então, você tem o X, um conjunto de J mensurável, e o Y, um subconjunto de X, que tem volume zero. Então, para todo Y maior do que zero, existe um delta maior do que zero, tal que a soma dos volumes, dos conjuntos XI pertencentes a D, tais que a distância de XI a Y é menor que o delta, essa soma é menor do que Y. Então, X é um conjunto, J mensurável, que contém um conjunto de volume zero. Então, qualquer que seja o Y, se eu tiver uma decomposição A, se a norma de D é menor do que o delta, a soma dos volumes. Os enunciados são meio, assim, gramaticalmente complexos, mas a ideia é, se você desenha uma figura, fica mais fácil. Quer dizer, se você decompuser o X em conjuntos pequenos, aqueles conjuntos que estão próximos, se você decompuser o X em conjuntos suficientemente pequenos, aqueles conjuntos que estão próximos de um conjunto de volume zero, tem uma soma de volumes pequena também. Quer dizer, dado qualquer Epson, existe um delta, tal que se todos os conjuntos da decomposição D têm diâmetro menor do que o delta, então aqueles que estão vizinhos ao conjunto que tem volume pequeno, somando os volumes dele, vai dar tão pequeno quanto eu queira. É claro que tão pequeno quanto eu queira, o delta depende desse quanto eu queira. Então, esse é o teorema. Esse é o lema que nós vamos usar. Para usar esse lema, eu tenho aqui. Então, essa é a minha tarefa aqui, que eu vou cumprir essa tarefa utilizando o lema. Então, eu vou usar o lema. Então, o lema eu tenho, aqui eu tenho o conjunto X, que é um conjunto mensurável, tenho o Epson, e tenho, eu tenho aqui um conjunto que tem volume zero. Que conjunto é esse? Seja Z, eu vou usar a notação que eu usei no livro, por quê? Por que eu não botei Y? Porque no livro, essa parte vem depois da parte que eu mencionei anteriormente, onde já aparece um Y, um X, etc. O X é o mesmo, mas o Y é o outro. Então, eu estou chamando de Z por isso. Seja Z, a reunião das fronteiras dos conjuntos X, Y pertencente a D. Eu disponho de uma decomposição D que me foi dada. Qualquer que seja a decomposição, eu tenho, ela está dada. Então, esse volume de Z é zero. Porque, por definição de decomposição, uma decomposição é a maneira de escrever o X como uma reunião de um número infinito de conjuntos J mensuráveis, que são, que não tem pontos interiores em comum. Então, se esses conjuntos são J mensuráveis, então, cada um deles tem a sua fronteira que tem medida nula. Na verdade, tem volume zero, porque um compacto de medida nula tem volume zero. Pelo teorema de Borel-Leberg. então, o Z tem volume zero. Se o Z tem volume zero, então, eu tenho o Y que foi dado, então, em função desse Y, existe uma partição P do bloco A, que agora eu vou usar o lema, mas em vez de X, eu vou tomar o Z, como o Y, em vez do Y eu estou chamando de Z, e em vez do X eu vou tomar o A, que é o bloco que eu tenho. existe uma partição a partição em particular é uma da composição. Existe uma partição tal, desculpe, existe um delta maior do que zero. Partição eu vou tomar com os blocos da partição todos de diâmetro menor do que o delta. Um delta maior do que zero tal que se P é uma partição do bloco A com diâmetro de B menor do que o delta para todo o bloco B da partição P. Então vale pelo lema qualquer que seja qualquer que seja a partição que tenha norma menor do que delta a soma dos conjuntos da partição que estão perto do conjunto de medida nula a soma dos volumes é menor do que Y. Então, em particular se eu tomar uma partição por bloco de diâmetro pequeno a soma dos volumes A soma dos volumes B essa soma aqui dos volumes dos blocos B é tal que a distância de B a Z é menor do que o delta é menor do que o epsilon Ok? Não é a soma de todos os blocos do volume de todos os blocos da partição mas sim somente os blocos que estão a distância de Z menor do que o delta Então, se eu olhar para a soma superior de F bar bar em relação a partição P os blocos da partição esses blocos são de dois tipos tem os blocos que interceptam que estão a distância que aliás eu fui mais mais rigoroso até tanto faz porque é claro que se a eu vou botar aqui tanto faz nesse caso então você tem esses blocos que interceptam Z então isso aqui vai ser a soma dos máximos desses blocos vezes o volume desses blocos Você vai querer Y sobre 2K Hein? Você vai querer Y sobre 2K É ou sobre K não sei a gente eu sempre começo com Y bota um traço de fração depois eu vejo o que é que eu vou botar no denominador provavelmente 2K mas pode ser que seja K também eu acho que é K vamos ver se é K ou 2K tanto faz mas os outros blocos o bloco o bloco é um bloco paracente da partição é bloco disjunto de Z então aqui aqui eu tenho aqui eu tenho conjunto X então aqui eu tenho o Z que é um conjunto de volume zero que são a reunião de todas as fronteiras dos conjuntos da composição D e um bloco agora eu tenho uma partição do bloco A então os blocos dessa partição são divididos em dois grupos uns eu chamo de bloco B e outros eu chamo de bloco C chamo de bloco B aqueles blocos que tem pontos em comum com a fronteira é claro que eu modifiquei um pouco em vez de botar a distância eu botei que tem pontos em comum estou exigindo mais até é claro que se ele tiver um ponto em comum a distância dele é zero se você se você só falar que ele tem pontos em comum ainda se não pode ser que ele tenha uma parte de um XI ou uma parte de outro X XJ não 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 pode você vai ver tal que veja bem disjunto de Z então afirmo afirmo aqui para o Renan que todo C está contido está contido em algum XI pertencente a D todo C esse aí é que o o carro agora eu vou precisar do fato de que o bloco é conexo o bloco é conexo porque se o C tivesse algum ponto em XI outro ponto fora de XI o C o C tem que ter algum ponto em algum XI porque a reunião dos XIs é X e o C está certo claro que eu só estou considerando os blocos da partição que tem alguma coisa em comum com o conjunto X porque os outros a função é zero nele então ele tem que ter algum ponto em algum XI se tivesse um ponto XI não tivesse contido em nenhum XI ele tem que ter um ponto dentro e um ponto fora aí ele tem que ter algum ponto na fronteira do XI pelo teorema da alfândega então você tem essa soma aqui nessa parte e essa parte aqui agora essa soma é aquela história que a gente já viu há algum tempo desde o tempo que nós provamos que toda função é uma função integrável ao teorema de Lebesgue se somente se o seu conjunto dos pontos de descontinuidade tem medida nula então você tem aqui essa soma a soma dos volumes dos blocos B é menor do que Y sobre K a soma dos volumes só K mesmo isso aqui não vai precisar de 2 não mas se precisar a gente bota a soma e isso aqui é menor do que K ah sim eu esqueci de dizer que não há nenhuma perda de generalidade em supor que a F é maior do que ou igual a zero então significa que F de X é menor do que um certo K e é maior do que zero qualquer que seja o X porque se a F tiver dois sinais como ela é limitada eu somo a constante ela fica positiva e somando a constante não vai alterar vai alterar claro que esse lado aqui altera esse lado aqui altera mas altera igualmente muito bem então isso aqui ok então se está contido em algum XI então significa que essa soma aqui vai ser menor do que o igual ao K vezes não vai ser menor do que o igual a soma da F relativamente a da composição C porque a soma dos volumes dos C certamente é menor do que a soma dos volumes de todos os XI porque cada C está contido no XI não é só que cada C está contido no XI e eles são dois a dois sem pontos interiores em comum mas se você tem digamos aqui você tem um XI digamos e aqui você tem vários Cs aqui vários Cs então a soma dos volumes desses todos esses Cs que estão contidos em cada XI vai ser menor do que o igual ao volume do XI de modo que isso aqui vai ser menor do que o igual a D e esse aqui é menor do que o igual a Y então fica provado o teorema que teorema? esse teorema aqui que a integral superior é o limite das somas superiores relativamente à decomposição D agora olhando para o teorema que coroa tudo isso que é o limite que é o teorema que concilia a nossa dificuldade a definição de integral com a definição de integral usada por todo mundo que a usa inclusive os matemáticos mesmo que não estão tratando de expor desde o comecinho a definição de integral porque o que fica é isso você começa usando partições e tudo e às vezes é útil pegar uma partição mas o que fica é isso é esse teorema aí e a razão para isso é que a soma toda a soma de Riemann relativamente a uma partição está contida entre a soma superior relativamente a essa partição e a soma inferior de F relativamente a essa partição então passando ao limite quando a norma de D tende para zero isso aqui tende para integral inferior em x e esse aqui tende para integral superior de F de x de x em x mas essas duas integrais são iguais porque eu estou supondo que F é integrado então o outro fica pelo teorema do sanduíche fica esse limite fica incluído espremido aí muito bem com isso a gente se vocês não insistirem que eu prove a primeira parte do teorema alguém quer o cara mais insistente aqui é o Conrado mas o Conrado você quer que eu faça a demonstração da primeira parte? não obrigado muito bem então agora isso encerra o penúltimo capítulo não é gostoso quando você termina de terminar de ler o livro todo ah li o livro todinho de ponta a ponta embora seja um livro pequenininho isso é como ler um romance policial até não sei se vocês estão como eu eu não jamais li um romance policial que eu lesse eu conheço alguns colegas que fazem isso o final para descobrir quem é o assassino quem é o ladrão quem é o culpado de tudo eu deixo até o fim até aquela satisfação muito bem eu estou admitindo que vocês estão cumprindo o que me prometeram tacitamente tacitamente quer dizer ao se matricular no curso é feita a promessa de que de ler o livro então nós vamos agora ao teorema de mudança de variável que é um do o teorema realmente chato de demonstrar nos livros clássicos tem cheio de épsons e deltas bom, a gente já usou o delta mas eu consegui fazer uma demonstração aqui que eu acho que é limpa se me permite elegante e que não usa tantos épsons e tantos deltas mas eu reconheço que essa demonstração tem uma desvantagem porque o teorema de mudança de variáveis ele tem embutido nele o significado do determinante jacobiano em termos de alteração do volume por uma transformação você tem um difilmofilo de um conjunto nosso as coisas que tem um volume uma coisa bem pequenininha o volume da transformada é igual ao volume do anterior multiplicado aproximadamente pelo determinante jacobiano e essa demonstração não deixa isso claro é uma demonstração fica claro a posteriori deixa eu perguntar uma coisa a vocês aqui tem um exercício no capítulo anterior que eu falei aqui que você tem uma função que é integrável quer dizer você tem um conjunto o conjunto dos pontos de descontinuidade da função f tem medida nula mas você pega um x aqui a função f está definida a função f está definida num produto cartesiano de dois blocos então para cada x você olha para f aqui f índice x f índice x de y é f de x então falei de exemplo do caso em que a função o conjunto dos pontos de descontinuidade de f pode ter medida nula mas para alguns valores de x essa função f índice x pode não ser integrável mas aqui tem um exercício que eu reputo que a pessoa tem que olhar para esse exercício ver a demonstração tentar fazer se não conseguir então olha a solução que tem no final é que não é todo x tal que f índice x não é integrável o conjunto dos x para os quais o f de x não é integrável se f for integrável é um conjunto de medida nula isso é um fato relevante que ajuda a entender bem a situação que f de x pode ser que para alguns valores de x f de x seja não integrável mas o conjunto dos x para os quais isso acontece é um conjunto de medida nula se bem que um conjunto de medida nula ele pode estar muito espalhado o conjunto de números racionais tem medida nula é pequeno de outro ponto de vista não do ponto de vista topológico mas é pequeno do ponto de vista de medida de volume bom então já falei tanto do teorema de mudança de variável como quase todos os casos nesses teoremas o importante é a pessoa entender bem o significado dele não nós vimos um exemplo disso no teorema das funções implícitas a figura geométrica que é realmente relevante no caso aqui é muito mais simples do que no teorema das funções implícitas mas a situação é a seguinte eu tenho uma função F eu tenho assim U e V são subconjuntos do R e M e H de U em V é um difeomorfismo de classe C1 pelo menos então X é um conjunto compacto J está mensurado então está aqui o o o H em V sendo difeomorfismo eu tenho aqui um conjunto compacto J mensurável o H de X H de X é compacto compacto em geral quando você tem um conjunto homeomorfo ao outro um pode ser J mensurável e o outro não ser isso pode ocorrer mas nesse caso não porque ele é compacto então J mensurável significa dizer que a fronteira dele tem volume zero como H é contínua a imagem é um homeomorfismo a imagem da fronteira de X é a fronteira de H de X quando tem o volume zero a imagem vai ter também volume zero porque conjunto de medida nula a imagem por transformação C1 tem medida nula e então EJ é mensurável ok alguma dúvida é porque a fronteira vai num ponto de 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 V se não se esse ponto não estivesse na fronteira de H de X ele estaria no interior de H de X porque o X tem no H de X mas o H é um difeomorfismo então ele preserva pontos interiores então pontos interiores vão em pontos interiores então o H inverso dele seria interior então a fronteira vai na fronteira se eu tivesse só um homeomorfismo não um difeomorfismo aí eu estaria usando o teorema da invariância dos conjuntos abertos que é verdadeiro mas nós não provamos mas H é um difeomorfismo então ele preserva o interior então o H leva o interior de X no interior de H de X por causa do teorema da aplicação inversa ok mas foi boa a pergunta então H é um conjunto mensurável H de X é um conjunto compacto mensurável e aqui eu tenho uma função F real integrável perdão de H de X em R integrável então eu tenho uma função F de H de X em R integrável H de X é a imagem do X por meio de um difeomorfismo então eu tenho duas integrais que eu posso comparar é a integral de F de Y de Y sobre conjunto H de X vou seguir a tradição a tradição secular de que você tem uma função X vai em Y então a variável do segundo conjunto é Y do primeiro é X então eu tenho essa integral mas o Y é H de X então eu posso considerar isso aqui como sendo a integral de F de H de X aí o X varia em X quando o Y varia lá aí isso aqui esse tem um fator aqui que é o valor absoluto do determinante bom H é um homomorfismo entre dois abertos o Y tem esses conjuntos então assim se tivesse pontos se tivesse um ponto na fronteira de X com pontos de O arbitrário próximos que não são em X teria pontos em ver também isso quer dizer a fronteira preservada pelo impacto de os conjuntos que são homomorfos serem abertos não estou entendendo a sua pergunta qual é a pergunta faça uma pergunta se não precisa usar o teorema de qual termina em varia se dormindo mas não estou usando o teorema de variança não existe um homomorfismo entre U e V conjunto compacto nele você faz uma objeção você está dizendo o seguinte eu poderia concluir que a fronteira de H de X é transformada a fronteira de X é transformada na fronteira de H de X por H sem precisar de usar pode ser mas se eu estou usando tenho direito de usar mas pode ser que você tenha razão talvez não precise bastava que fosse um homomorfismo porque você tem um aberto mas de qualquer modo tudo em paz tudo válido muito bem então aqui esse é o teorema de mudança de variável o teorema de mudança de variável das integrares múltiplas é isso aqui essa igualdade quer dizer eu substituo o Y por H de X o que é normal para passar daqui para aqui então a variável eu tenho aqui a F composta com H isso é a mesma coisa que dizer que a integral de X sobre X da função F composta com H multiplicado pela função determinante da H H' isso aqui é uma função de X de X mas essa aqui é mais clara essa maneira é a função F composta com H multiplicado pela função determinante de H' linha calculada no ponto X que eu boto o X aqui e o X aqui DX então essa é a mudança de variável de integrares múltiplas aí é muito interessante comparar esse teorema com o teorema em dimensão 1 o teorema em dimensão 1 parece diferente por vários motivos como é que é o teorema em dimensão 1 o teorema você tem aqui uma função definida no intervalo I perdão você tem um intervalo I você tem um intervalo J você tem um difeomofeno H de I em J e aqui você tem uma função F em R então você tem que é integral digamos que esse I seja intervalo AB então o H eu não quero botar integral de A até B não vou botar integral de V vocês vão ver por que então integral I aí de F composta com H vezes a derivada de H de X de X é igual a integral em J de F de Y de Y esse é o teorema que parece que a gente viu mas não é esse teorema não o J é o H de I parece que esse teorema é o teorema que a gente viu no volume 1 eu digo a gente viu porque eu estou admitindo que todo mundo que está ouvindo que está me ouvindo já leu o volume 1 que isso é o pressuposto eu estou assumindo que esse é o volume 1 como o pessoal fala o inglês invadiu a língua portuguesa e a palavra assumir passou a ter o significado de supor que é correto em inglês mas não é correto em português em português é supor admitir fazer a hipótese assumir significa tomar posse de uma coisa assumiu a presidência da república a senhora Dilma Rousseff palmas para ela então quais são as diferenças entre esse teorema e esse na verdade o teorema é o seguinte o integral que está lá o teorema que a gente foi de A até B aí sim tem duas diferenças entre esse teorema parece haver duas diferenças entre esse teorema que nós vimos em dimensão 1 e esse que eu acabo de anunciar a primeira diferença que salta aos olhos aliás as duas saltam aos olhos a primeira diferença é que aparece o determinante isso é natural porque eu não podia multiplicar isso aqui pela derivada tinha que multiplicar por algum número porque isso eu estou integrando funções numéricas a derivada não é uma função numérica a derivada de H é uma transformação linear então o determinante é justificável agora por que o valor absoluto no primeiro volume 1 em uma dimensão não tem valor absoluto por que que tem valor absoluto agora na verdade tem valor absoluto porque ele está escondido ele está oculto é que de H de A por isso que eu fiz a diferença entre esse símbolo aqui e esse aqui essa igualdade aqui a de cima é verdadeira a de baixo é falsa estou brincando com vocês qual é a diferença entre a de cima e a de baixo é que essa integral de A até B é uma integral orientada quando eu escrevo integral de A até B não sei se vocês se deram conta mas eu estou admitindo estou assumindo que o A é menor do que o B se for o A o B menor do que o A aí as coisas invertem então o sinal do Jacobiano está embutido aqui porque se a H linha for um difeomorfismo que inverte a orientação a derivada negativa então o H de A vai ser maior do que o H de B então essa integral aqui vai mudar de sinal então o determinante está embutido aí então aqui para escrever assim quando eu escrevo integral sobre eu estou considerando como sendo um bloco unidimensional e não tem orientação então eu teria que botar aqui o valor absoluto que é o que está aqui entenderam a sutileza muito bem então esse é o teorema e a demonstração desse teorema é feita aí no livro em vários casos primeiro a gente faz no caso unidimensional no caso unidimensional você vai dizer peraí mas você já demonstrou no volume o caso unidimensional não mas eu quero demonstrar para integral superior e para integral inferior e lá não está demonstrado por que eu vou precisar de demonstrar esse teorema para integral superior e para integral inferior porque eu vou reduzir o teorema geral a integração repetida e quando a gente é aquele fenômeno que eu disse restringe fazer uma integração repetida ali pode não ser uma função integrável então eu tenho que considerar integral superior e integral inferior muito bem eu vou falar para integral superior é claro que para integral inferior vale a mesma coisa então caso unidimensional o caso unidimensional é o seguinte suponha que eu tenho um intervalo i um intervalo ab e eu vou escrever vou usar esse símbolo o valor absoluto de i para significar o comprimento do intervalo então o teorema então E aí E aí Ao contrário Do teorema que nós vamos demonstrar O teorema de mudança de variável Agora eu vou supor que a F é apenas uma função limitada Então eu tenho Dois conjuntos abertos Da reta Um intervalo contido no primeiro deles Compacto E J A imagem dele e F é uma função limitada Então O que é que diz o teorema? Essas são as hipóteses Então o teorema diz o seguinte Que a integral superior De Fy Dy Em J É igual A integral superior Em I De F De H de X Vezes O módulo da derivada de H De X Então esse é o teorema Teorema para a integral superior É claro que vale um teorema Eu nem menciono aqui Vale um teorema Para a integral inferior Bom Então Eu tenho que olhar para as As partições aqui Isso aqui é o sup daquelas somas superiores O if das somas superiores Isso aqui é o if das somas superiores Em I Vamos olhar para as partições em J As partições De J Que é H de I São Do tipo Que tipo? H De P Onde P É uma partição De I É claro que o H O de Fyomorfismo Então é uma função monótona Crescente ou decrescente Conforme a sua derivada Seja positiva Em todos os pontos Ou negativa Em todos os pontos Uma partição de I Então os intervalos De P São I1 IR IK E os de H de P E os de H de P São J1 JK Onde J R É igual a H De R Então Todas as partições Do intervalo J São imagens por H De partições do intervalo I Aí tem uma série de notações Que eu tenho que olhar aqui Senão eu vou mudar a notação E eu não quero mudar a notação Então Vou introduzir a seguinte notação Para cada R R Vai de 1 Até K Eu vou chamar de I Para não confundir com o I maiúsculo CgmR Maiúsculo É o sup De F de Y Quando Y pertence A J R Que é a mesma coisa Que o sup De F De H De X Quando X pertence E R Aí agora Eu vou Fazer o seguinte Vou fazer a observação Que pelo teorema Do valor médio O comprimento Do intervalo J R Vai ser igual A H' De X R Em valor absoluto Que o H Pode ter derivado Negativa Vezes O comprimento Do I R Onde esse X R É um ponto Do intervalo E Pelo teorema Do Do valor médio Diferença F de B Menos F de A Por exemplo Se fosse AB Não é AB Porque AB é tudo F de B Menos F de A É igual H de B Menos H de A É a galinha Num ponto X R Vezes B Menos A Então isso aqui A gente Isso aqui é simplesmente O teorema Do valor intermediário Porque a derivada É contínua Então isso aqui É a derivada Num ponto intermediário Mas de qualquer modo É a derivada Num ponto intermediário Mesmo o teorema Se fosse contínuo Mesmo que não fosse contínuo O teorema do valor médio Para a função De uma variável Dá isso aqui Ok Muito bem Então agora eu vou comparar As duas Somas superiores Que vão dar origem As duas integrais Que eu quero provar Que são iguais E que eu não vou provar Que são iguais diretamente Provo que um é menor Do que igual a outra E a outra é menor Do que igual a uma Na verdade Basta provar Que uma é menor Do que igual a outra Porque aí Pelo mesmo argumento Eu uso Que a outra é menor Do que igual a uma Usando o H inverso Que continua sendo Um difilmo firme E tudo E a derivada dele É um sobre a derivada Do outro Vai dar tudo direitinho Então basta provar Essa observação Tão simples Foi feita por um Então jovem Matemático americano Chamado Jacob Schwartz E publicou um artigo Na América Matemática Monthly Nos anos 50 Que simplificou Enormemente A demonstração Desse teorema E a demonstração Do Schwartz É que eu botei No curso De análise Volume 1 Volume 2 Que ele livrou Um grosso Mas essa demonstração É diferente Acho que é mais simples Mas então A observação do Schwartz É essa Que não precisa provar A igualdade Prova menor Do que o igual Só uma desigualdade Que é outra Se eu uso o H inverso Muito bem Então Eu vou escrever Agora Para cada R Eta Ah sim Eu vou chamar de CR O SUP A galinha de X Quando o X Varia Em IR Ok Eu vou chamar de Eta Que é chato Que tem um monte De notação Nesse O teorema É simples Mas tem um monte De notação Esse aqui Eta R É igual a CR Menos O H' De XR É a diferença Entre esse valor Médio Do coisa E o máximo Do valor Esse valor Médio Da derivada No intervalo E o máximo Do intervalo É o erro cometido Quando eu substituo O valor máximo Pelo valor médio Muito bem Agora Primeira observação O limite Quando Se eu tiver uma partição Seja P Está aqui É uma partição De Então o limite Quando a norma De P Tende para 0 De Eta R É igual a 0 Uniformemente Para todo R 1 2 3 Uniformemente É bobagem Porque só tem Um número infinito Para todos eles Para qualquer um deles O limite Quando A norma Da partição Tende para 0 Esse aqui É 0 Por quê? Por Continuidade Uniforme Continuidade Uniforme Da derivada A derivada É uniformemente Contínua Porque De classe C1 Num compacto Num intervalo Compacto Então esse limite É 0 Daí resulta Que o limite Quando a norma De P Tende para 0 Da soma R Igual a 1 Até K Igual a 0 Aí você diz Espera aí Mas você está Exagerando aí Porque Essa partição Quando a norma De A Tende para 0 O número De parcelas Dessa soma Pode tender Para o infinito Não faz mal Porque Acontece que A soma Dos IRs Aqui Os IRs São 2 a 2 De juntos A soma Das medidas Dele é menor Do que ou igual Ao comprimento Do intervalo I No qual Eles estão Contidos Então Essa parcela Isso aqui Fica Superado Fica majorado Pelo comprimento Do I E esses IRs Tendem para 0 Uniformemente Quer dizer Isso aqui Qualquer que seja O Epson Existe um delta Tal que toda Partição Com 9 É menor Do que o delta Aquilo Pela continuidade Uniforme Então Esse aqui É o ponto Crucial Da coisa Esse ponto aqui Agora eu vou comparar As duas Eu quero provar Uma igualdade Ou pelo menos Uma desigualdade Entre essas duas Integrais aqui Então eu tenho que comparar Ambas são Ínfimo De somas superiores Então eu tenho que comparar A soma superior de uma Com a soma superior da outra Cada soma superior de uma Com a soma superior da outra Então eu vou olhar o seguinte Com a soma superior Da F Relativamente A partição H de P Ok A F é uma função Eu não fiz nenhuma figura Aqui disso Mas também é uma figura Você tem o I Você tem o H Então eu vou I No J E a F No R Então a F É uma função Definida em J Então para cada X aqui Você tem H de X Aqui Que é Y Então você tem a F Aqui Então eu tenho a soma superior De F Relativamente A partição H de P Eu tenho uma partição aqui Essa partição é transformada Numa partição Lá Então essa soma aqui Vai ser A soma Eu vou chamar de MR MR Vezes o comprimento JR O que é MR? MR é o sup De De F de Y Quando Y varia em JR Que é a mesma coisa Que o sup De F De H De X Quando X varia em IR É a mesma coisa Bom Mas esse JR Aqui A medida Do 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 intervalo JR É igual A galinha De X R Vezes a medida Do IR Mas o H' De X É CR Menos Eta R Ok Então isso aqui Fica Sup De F De H Então isso aqui Fica sendo Cadê Então é S De F De H De P É igual a soma De MR CR Módulo de IR Módulo de IR Menos Soma De MR Eta R Sobre de IR Tanta anotação horrível Mas olha Então essa é que é a soma Que está aqui Que vai dar Essa integral aqui Agora eu vou olhar Agora eu vou olhar A soma que dá Essa integral Que é a soma De F Composta Com H Que é F De H De X Multiplicado São as somas superiores Cujo ínfimo Cujo ínfimo É essa integral aqui Então essa soma superior Vai dar A soma Do sup Desse produto Quando você tem duas funções Não negativas Ah sim Eu esqueci de dizer uma coisa Não é Aquela coisa que eu disse antes Esqueci de dizer aqui Não há perda nenhuma De generalidade Em supor Que a F De X Eu não sei se eu disse Eu acho que eu não disse Dessa vez não Que F de X É maior do que Igual a zero Ok Nenhuma perda de generalidade Se não for Como ela é limitada Eu somo a constante Aí os dois lados Ficam multiplicados Ficam somados Com a mesma coisa Então isso aqui É o sup Dessa função produto Mas quando você tem duas funções Positivas Ou não negativas O sup do produto É menor do que O igual ao produto Do sup Isso é óbvio Não é sempre Isso é um exercício No capítulo 1 Do livro de curso De análise real Volume 1 O sup do produto É menor do que O igual ao produto Do sup Quando você tem Duas funções Não negativas Só que o sup do quadrado É igual ao quadrado Do sup O sup do produto Não é igual ao produto Do sup Então isso aqui Vai dar menor do que O igual Esse aqui é o produto É o sup de F Composto com H Acho que está na prova de análise E? Acho que está na prova de análise Essa questão Do verão Do verão? Curso Agora que eu percebi Que dá para tirar logo Aqueles primeiros Então você está em vantagem Quem não fez o curso De análise no verão Está mal Está mal não Está em desvantagem Em relação a você Pode ser que esteja bem Menor do que o igual Pode ser igual Bom Então 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 isso aqui Menor do que o sup Do f de x Quando x Eu vou escrever o que está aqui Soma de nR Vou chamar de nR Vezes IR Onde nR É o sup Do produto F De h De x Vezes H' De x Quando x Varia em nR Que por sua vez É menor do que Ou igual A MR Vezes CR Então Esse aqui É menor do que Ou igual A soma Do MR Vezes CR Que é Isso aqui É isso aqui Somado com essa parte Isso aqui não tem Não tem Esse negativo aqui Então foi somado Então isso aqui É menor do que Ou igual A soma Do MR CR IR Que é Que é A soma A soma Superior De f Relativamente A partição H De p Mais M Vezes Onde m M é o sup Da função Em todo o intervalo M vezes A soma De eta R IR Porque veja bem Tem essa soma aqui Deixa eu ver se eu consigo Desembaraçar Isso aqui Isso aqui é igual Isso Isso é óbvio Isso é a definição Onde isso aqui É o sup Desse produto Que é menor do que Ou igual O produto Do sup Agora Então essa soma aqui Fica Fica igual Parecida Com essa aqui Exceto que Não aparece Esse termo Que eu botei Dentro desse retângulo Aqui Se não aparece Esse termo É porque eu somei Isso aqui Mas para somar Isso eu posso Simplesmente Substituir Todos esses MRs aqui Por m Onde m É o sup De toda a função F A De x Onde x Varia e Então isso aqui É menor do que O igual A Não F de x Não tem sentido Y Onde y Varia em j F de x Não tem sentido Então é menor do que O igual a m Vezes essa soma aqui Agora Isso aqui Tende para zero Se p Tende para zero A norma de p Tende para zero Então aquilo ali Tende para zero Então fazendo A norma de p Tender para zero Eu tenho Que essa soma aqui É menor do que O igual a essa aqui Então Então Vale Essa desigualdade aqui Ok Desculpe Vale a outra Bom Tem um monte de C, M, N, Eta, R E tudo isso Mas Está tudo bem Esclarecido aqui Então Daí resulta que Que vale essa desigualdade E como eu disse anteriormente Essa desigualdade Também vale Se eu considerar Em vez do H Considerar o H inverso Bom Aqui o H inverso Não é aqui É Nesse Aqui Se eu considerar o H inverso E levar em conta Que a derivada Que a derivada Do H inverso É 1 sobre a derivada Do H No ponto correspondente Então isso Às 17 horas Exatamente Fica concluído O Teorema de mudança De variável No caso De uma variável E Valendo ele Para integrais Superiores E Evidentemente Inferiores Também O caso De N variáveis Será aprovado Fazendo a redução Aos poucos Aos poucos Aos poucos Aos poucos Aos poucos